Ai, que saudade que eu tô Mas eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê minua, cê minua, cê minua Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola até se mola Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engradado só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um ato, porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo Ligeiro e na cara de pau mesmo Peço uma foto Cê minua, cê minua Cê minua Cê minua, cê minua Cê minua Saudade que maltrata Como é que apaga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na margasa Igual com vira-lata Tô só o pó da bagaça É só Deus na minha casa A situação de dar dó Dormindo na calçada No banco da praça Me tenda seu guarda Ela me deixou na viola Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando só Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Obrigado.